Rapaziada, é o seguinte, tá iniciando mais um vídeo no canal aí, oi Hoje nós vai tá, hoje nós vai tá Hoje nós vai tá indo ali no cigano ali com esses cansados rapaziada Deixa seu like, se você é novo já se inscreve Vamos buscar um pantera, vamos buscar um peixão ali Um asinha rapaziada E só bora mano Vamos ver, vamos ver rapaziada, o que vai ter de bom aí no cigano hoje Se você é novo já se inscreve, compartilha bastante aí, vamos bater 300k Falta pouquinho rapaziada, tem só macho Só bora rapaziada, vamos que vamos aí E aí, será que vai ter uns pibas da hora lá ou o Jonzinho? É, ô Jon Ou não, quero pegar uns peixão, vamos ver quanto que ele vai comprar aqui esse pacote de peixão Eu acho que ele vai comprar uma cara Ou não Ele vai comprar uns 25, 100 reais É, depende né rapaziada Eu acho que é isso aí mesmo Mas se tiver 50 peixinhos dentro, vale a pena Agora se não tiver Qual o nome? Você lá tem um saco de peixinho de uns 50 Por 25, 100 Por 25, 100 reais Vamos ver, vamos ver rapaziada Vamos chegar ali, vamos ver como é que vai Vamos ver como é que vai ser isso aí Compartilha bastante e só bora mano Vamos chegar ali no cigano E aí, Lauzinho Rapaziada, mano, ó Só marcha Vamos chegando aqui no cigano aqui Vamos ver se vai ter que a gente tá procurando E só bora Olha se eu quisesse Bora cigano Beleza Aí rapaziada, ó Tem uns pipa novo aqui no cigano, hein, ó Tem uns Uns peixão Tem uns doces também Tem rapaziada, ó Tem uns doces também Tem uns doces, Joãozinho Tem umas coca Tem violinha aí, já ouve, Gera Você não viu não, né Aqui, ó Tem linha Olha esse dela aqui, ó Olha esse dela aqui, ó Olha o que eu faço aqui, ó Hã Mas vi a ela, fazia de nada Ah, dá pra nós pegar um tubão desse aqui Pro Pro O Jefinho, né O Jefinho não emprega muito Quem é o Jefinho? O Jefinho Que eu vou arrumar uma xilina pra ele Vou pegar uns tubão pra ele Uma lata já tem lá em casa, mano É, não, não Ele já tem lá, eu que quer ele, minha mãe, tem Fala aí, Jínio, irmão, calma que eu tô seguindo Fala aí, Jínio E aí, Cigano, beleza? Nós tá gravando um vídeo aqui Vai gravar um videozinho? Ah, tamo gravando, nós veio aqui buscar uns pipa Ó, veja bem, veja bem, veja bem, veja bem Já é o pezão que eu tenho aqui, hein Calma aí, mas nós tá primeiro, né, Cigano? Cê sabe Então só o macho Moeu ou não moeu? Moeu o quê? Moeu o quê? Moeu as calças Rapaziada, ô Cigano, nós vamos buscar Teu Teu João Joãozinho E o teu? Cleiton, obrigado Meu, o Júnior, ele é o Cleiton Eu sou o Alexandre, minha mulher É a Vanessa Daquele jeito E aí, Cigano, e essas linhas aí? Qual que é essas linhas que tem? Pode mostrar ali? Não, cara, eu não sou Cigano Rapaziada, ó Minha esposa Já fez um canal pra ela Da hora Essa da flechinha Olha Nossa Ela tá procurando, na moral Ela me superou, eu Eu ensinei pra... Ô, louco, essas aí desenrolou, hein Ó Na moral, sem moda A gente tá na moto O que que você achou, Rogério? Eu tô até... Eu tô até... Eu tô até triste E uma preta dessa daí pra nós testar hoje, Cigano? Já vai ter Já deixa uma dessa aí pra mim Que eu já vou querer, hein? Uma da manhada Olha Mas tem várias coisas, né? Porque a nossa coisa Então fechou Vamos começar pelo que, Rogério? Então vamos lá Você vai comprar alguma coisinha? Ó, nós queremos pegar uns peixão, Cigano Tem uns pacotes de peixão? Eu acho que... Deve ter, né? Aqui, Júlio, brilhando Você que tem? Deixa eu ver aqui Esses pacotes aqui é quantos? Cara, pra você Pros outros é vinte e oito Pra você é vinte e cinco Fechou Vinte e cinco aqui tem uns cinquenta peixinho? Ainda tem Então beijinho Se ninguém abriu de madrugada Rapaziada, ó Vamos levar um desse aqui Ô, Cigano Eu quero um... Uma linha pro Rogério, mano Deixa eu ver Quer te falar os valores? Essas... Essas naias aqui, ó Aqui tem de... Aqui tem de três reais, naias Três reais Aqui tem de de real E aqui tem o mil metro Vinte e quatro Certo Pra quem é o que aí? Mano, deixa eu ver, Cigano Vou querer uma dessa daqui, ó De dez Pega essa daí Que cor? Você vai querer qual cor, Júlio? Vou querer uma... Pra comer data carretilha Vou querer uma... Vai logo! Verde? Essa de cima, né? Agora essa verde aí Que nós vai enrolar ela Mano, eu vou pro Jefinho, ô, Júlio O Jefinho falou que não empina Com linha de nylon Essa aqui? Não empina? Rapaziada, vou pegar uma linha Diz aqui agora A de dez A de dez é qual aí? É a... É a aero? Não, a corrente, eu acho Não sei qual é dessa Ô, Vanessa Vem cá Rapaziada Peguei uma Veracruz aqui, então, ó O Jefinho tá enrolando na lata aí, ó E... Vou pegar Uma dessa daqui pro Jefinho Porque ele tá empinando, certo? Essa Veracruz aqui vem quantos metros? Quinta jardas Quatrocentos e cinquenta metros Quatrocentos e cinquenta metros, se não me engano É isso Vamos pegar um fico aqui agora, Cleitão É o seguinte Ê, ê, vai lá, Júlio Você também precisa escolher uns pipa pra nós, seus cansados Deixa eu ver Beleza, vamos fazer isso Esse pipa aqui, eu posso pipa na minha cabeça Não, 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 Júlio Se eu vou levar um desses, já É, Júlio Preciso quebrar a maquiololinha lá Ó, os caras Mano, leva uma dessa daqui, entendeu? Deixa eu ver Ah, esses daqui eu não vou querer mais, não Oi Mano, você quer um de São Paulo, né, Jãozinho? Quero Então, tem que pegar um de São Paulo aí, mano Entendeu? Vai pegar mais qual? De São Paulo é de graça, né? Vai pegar mais qual? De graça De São Paulo é de graça De São Paulo é de graça Diado, ó, é o seguinte, mano, ó Vamos tá pegando um pipinho aqui Qual desses aqui, Rogério? Bonito Esses aqui, ah, é chave demais Vai querer qual? Esse aqui, ô Rogério, é esse mesmo? Obrigado, dois Que o Rogério vai querer Ô, um rosa Tá, mas você sabe que tem que furar com o negócio quente ali Pra não abrir Mano, vamos ver, rapaziada, ó Vamos pegar mais um pipo aí Pega um pipo pra você aí, Jãozinho Você quer o peixão de São Paulo? Fala pro Cigano pegar pra você, então Rapaziada, vamos pegar uns peixinhos Cinquenta centavos Preço de bala, de balinha Toma Toma do São Paulo aí, Jãozinho Então é isso Vamos pegar uns peixinhos Pode pegar aqui mesmo, Cigano? Pode pegar esses aqui mesmo? Não, pode escolher, pô Então fechou Escolhe os peixinhos aí, ô Jairinho, pra nós Daí Tem ali, ó Tem ali também, lá fora Lá pra escolher, ó Ali, melhor ali, então Pra não bagunçar aí, ó Aí, ó É tudo de cinquenta aqui chegando? Debaixo, é Daí que o bem é um real E lá de cima é um cinquenta Aqui, ó A gente vai pegar esses cinquenta Pega de cinquenta e pode pegar uns peixinhos aí, Cigano Aí, rapaziada, ó O Rogério vai pegar uns peixinhos aí, ó Pega aqui, mano Assim, ó Vai escolher um por um, Rogério Dei, menor, beleza? Aí, ó Pega mais uns aqui, ó Ó Não Aí, rapaziada, ó Já era, Joãozinho Júnior Então é isso, então Dá um chave pra nós Salve, salve aí, hein Fazer umas comprinhas aqui com os moleques Nós aqui, chegando pipas aqui, ó Daquele jeito, só bora Aí, Joãozinho Vamos ver quanto que deu ali E já a gente volta, rapaziada Vou passar no débito, aproximação É porque eu não tô com a i-fi, senão eu mandava lá no pix, rapidão Então fechou, então Vou pegar pra você Rapaziada, ó O Lauzinho encostou aí Você vai querer um peixinho, mano? Sim Vou pegar um peixinho aqui pra você, mano Pega ali, ó Não, não, não Não vai pegar nada Só paga aqui o que deve Mas eu vou pagar pra ele Daqui pra lá quem dá brinde sou eu Aí, rapaziada Se eu tá certo Daqui pra lá quem dá brinde sou eu Aí, ó Ele falou aí Daqui pra lá Do receber brinde Aí, ó Aí, ó Boa Então já era, rapaziada É isso Calma aí que você vai receber seu brinde, meu parceiro Terminei de pagar aqui Mano, eu duvido você aí que tá assistindo o vídeo Comentar quanto que deu essa comprinha aqui, mano Muito barato, rapaziada Só aqui Só aqui na loja do meu mano Já ligado, rapaziada Deixa o endereço aí no Já pode falar Nos comentários, sim Ah, Rua União, 2011, né Jardim Terra Aproveitiva Já era, rapaziada Ladeirinha aqui, ó Subiu a ladeirinha Não tem erro Já vai ver os pipa aqui na frente, ó Sobinho Pega uma Pega uma flechinha dessa aí, ó Ó Só aqui que tem Isso aqui é novidade Qualidade, hein, rapaziada Dá uma olhadinha Só aqui que tem Pipa Luminando também Qualidade, qualidade Agora vamos nos brinde Vamos tirar isso aqui Vamos tirar, vamos tirar isso aí E nós vamos pegar E vamos trabalhar nos brindes Fechou É o seguinte No mesmo vídeo aí, ó É Os moleque vai estar participando Da brincadeira É uma corrida aí, mano Você não aguenta correr não, Lãozinho Você vai ganhar dos caras? Sim Quero ver então, mano Você vai estar participando então Demorou? Dessa corrida aí Vai participar, irmão Seu cansado Então bora Vamos deixar todo mundo pra ali, ó E vamos fazer a corrida Demorou? Espero que vocês tenham gostado aí Desse vídeo Deixa seu like Próximo vídeo aí Vai ser o vídeo da corrida aí Valendo muito os prêmios aí Pros moleque, rapaziada Compartilha esse vídeo Com seu amigo Pipeiro Pra tá ajudando Segue no Instagram Dessegando lá Que eu vou deixar na descrição, rapaziada Que tem os Pipa, mano Aqui da Quebrada Aqui Na Rua União Daqui não tem a Prometida, rapaziada Cola aí que você Mas não tem erro, mano Então é isso Tamo junto Forte abraço E falou E falou Tchau 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 Tchau